Não tá tão difícil, a pandemia está estressando, deixando todo mundo revoltado. Ai, tá mesmo. Eu também vou te falar que eu já tô ficando com os pacôs. Vai na lua. Nossa, mas você não sabe. Pra caramba, nossa. Todos nós, em todo o habitat, estamos passando por isso. Até no mundo da pelúcia, sabe? Os ursos de pelúcia. Ui, urso panda. Isso aí tava virado no giraia. Urso panda? E aquele outro beijinho, o que que é? Aquele beijo parece que é um urso mais magrelo. Talvez um urso mais sorridinho. A gente tem um urso panda, mais alimentado. Robusto. Primeiro mundo, e o outro é mais brasileirinho, mais magrinho, que a situação da gente não tá fácil. Tá fácil, não. Cátia, acontece o seguinte, os bichos se pegaram e... Tretaram? Tretaram. Minha filha é briga de urso, voou mel e... Só mel, pra tudo quanto é larga. Bicho de urso grande? Bicho de urso grande, briga de urso grande. Ai, meu Deus. Gente, o mundo tá livre. No shopping. No meio do shopping, isso. Ai, calma. O que que o outro foi jogar? Ai, forte, meu filho. Foda, pinta, pinta esquerda, pinta. Ele não é o Kung Fu Panda? Ai, gente. Gente, a coisa ficou complicada. Aquele baixinho mais ordinário é ligeiro. Ó, o panda pra correr. Ó, o panda correndo. Agora, parece que a coisa começou... É isso mesmo? A gente tem outra imagem, Marcelo Tilpi? Tem outra imagem? Ai, Cátia, o que acontece? Temos uma outra imagem. Como começou essa briga? Exatamente. A gente foi atrás. E o motivo que este panda está virado no bambu, porque panda só come bambu. É, é, não só, mas é muito bambu. É. Ah, na verdade, o panda que aprontou... Quem aprontou? Parece que foi o panda. Ai, o panda? Eu gosto de panda. Protege o panda ou mostra o vídeo? Não, mostra. É realidade como é. Panda, sua máscara vai cair agora. Deixa eu ver. Olha lá, Cátia. Ah, o outro ursinho estava ali. Ai, que sacanagem! Sacanadinho, para não falar outra coisa. Não, não, maravilhoso. Agora, aquele mocinho ali, ó. Aquele mocinho de camiseta preta também não vale absolutamente nada. Aquele ali, minha filha, foi o que botou... É o isqueirinho, né? É o isqueirinho. É isso mesmo. Esquenta o negócio. Ó, ainda acordou o ursinho tipo... Acorda aí, velho. Olha ali, pra ver o... Agora você pensa. Essa pessoa está no shopping trabalhando 13 horas, 14 horas, ela está tão já estressada que essa pessoa... Mas ele fica sentadinho na bexiga, na bola, fingindo que não é de pelúcia? Aí o mesmo menino cobre o outro ursinho, tá vendo? É, então... É sacana mesmo. Que situação. Olha, Cátia, isso aí... Esse menino não vale nada. Não vale nada. Isso onde é? Parece que é no Japão. Isso foi no Japão, Cátia. Foi no Japão. Um beijo pro pessoal aí que trabalha, fantasiado, machucado. Beijo pro rapaz de preta aí. Expandem, seu...